Música Pense em um bar inspirado na divina comédia de Dante Alighieri, onde o pecado, a luxúria e o inferno são descritos na arquitetura e no cardápio, principalmente nos drinks. Em Salvador, Bahia, o Purgatório Bar tem tudo isso e muito mais. Um negócio dos sonhos que promete tornar a estada dos clientes em momentos inesquecíveis. Confira! Meu nome é Edno Alves Santana Júnior, eu tenho 29 anos, eu sou empresário do ramo A e B e eventos. Meu nome é Jonathan Silva Tenório de Albuquerque, tenho 44 anos, sou bartender, empresário e consultor de bares. Meu nome é Pedro Henrique Ferreira Magalhães, tenho 31 anos e minha profissão hoje é criador e realizador de sonhos. Sou empresário, mas a minha profissão principal, eu realmente me considero um pensador, um criador de ideias, executor de ideias aqui nos negócios que a gente executa no Grupo Red. Hoje eu sou responsável por gerenciar toda a parte administrativa, processual e aquilo relacionado a planejamento estratégico e desenvolvimento do negócio em si. Então atuo acima dos recursos humanos, financeiro, planejamento estratégico, PCP, que é a cadeia de suprimento, logística, demanda. Hoje eu sou responsável por essa área dentro não só do Purgatório, mas do grupo que temos hoje de empresas, ao total de sete empresas. Eu sou responsável pela parte de operação como um todo do bar e pela parte de criação de cardápio. Então toda a parte de construção de coquetéis, tudo voltado à coquetelaria, é a minha responsabilidade. Dentro do nosso grupo, o setor que eu mais me comunico e lido no dia a dia é o setor de marketing, mas também lido com a parte comercial de novos negócios, contratos, novas oportunidades, lido com as marcas e também com a parte de operações, conceito, que é o que eu mais faço em todos os negócios do dia a dia. O Purgatório surgiu cerca de quatro a cinco anos atrás, não é um projeto novo. A gente sempre teve a vontade de abrir um bar, principalmente no modelo Speak Easy, que é o Purgatório, ou seja, um bar escondido, para que a gente começasse a fazer com que Salvador tivesse ali mais um diferencial em relação ao setor de bebidas. Hoje você observa muitos bares tradicionais em Salvador, você observa aquele bar que a pessoa vai, senta na mesinha ali, consome a cerveja, um chope e não tem aquela característica principal ali do drink. Então a proposta do Purgatório, ela surgiu há quatro, cinco anos atrás, ou seja, antes da pandemia. A pandemia travou esse processo nosso, então a gente não conseguiu fazer com que isso se tornasse realidade por um momento muito incerto que a gente estava vivendo mesmo. E aí quando houve a retomada de todos os setores aí, atividades, principalmente dos bares, a gente botou de novo em pauta esse projeto que é lindo, eu sou muito fã e apaixonado, não só pela... por conseguir, não só tentar, mas por conseguir fazer com que a coquetelaria de Salvador, ela ficasse cada vez mais avançada, mas também por entender que tudo muito bem estudado, muito bem planejado, possibilita com que a gente tenha um crescimento cada vez mais exponencial. Quando você vai para São Paulo, fora do Brasil, Europa, você já enxerga que as pessoas têm uma maturidade muito maior relacionada a drink, em Salvador ainda não tem. Então o purgatório surgiu muito com essa intenção provocativa de um ambiente escondido, um ambiente inusitado, um ambiente que trouxesse ali uma qualidade de harmonização de drinks, um ambiente que fizesse com que as pessoas tivessem curiosidade para vir e se impressionasse com a qualidade técnica do produto, a qualidade do serviço que é oferecido, e todo o mistério que esse ambiente traz desde o momento da chegada, que você não sabe que tem um bar, principalmente nessa magnitude, com esse pé direito altíssimo, e você fica impressionado ao chegar e entender o que é o purgatório. A inauguração do purgatório, ela veio de uma forma muito... apesar do planejamento, ela veio de uma forma inesperada, inesperada, porque a gente tinha a ideia na cabeça ali, matutando aproximadamente 4 ou 5 anos, mas a gente não tinha a clareza do momento que a gente ia conseguir colocar esse projeto ali em ação. Então quando a gente conseguiu de fato finalizar toda a construção do conceito arquitetônico, da proposta de valor, do produto de qualidade, do serviço de qualidade, e a gente conseguiu inaugurar esse projeto, foi a realização de mais um sonho, ou seja, mais uma empresa que a gente conseguiu colocar no mundo de uma forma organizada, de uma forma planejada, que é muito difícil, principalmente eu que tenho esse viés administrativo, eu sei o quão difícil é você perdurar por mais do que 2, 3 anos com o CNPJ ativo. E aqui a gente consegue e vai ter a certeza de que a gente vai conseguir manter isso, e de fato é a realização de mais um sonho e às vezes é até difícil conseguir demonstrar esse sentimento que eu tenho com o purgatório, principalmente a partir do momento que ele surgiu, a ideia, o momento que essa ideia se tornou factível, mas eu tenho muita paixão mesmo quando eu falo do purgatório, quando eu falo que a gente conseguiu, principalmente vindo de baixo, se esforçando, estudando bastante, trabalhando muito, e foi um processo realmente bem, não vou contar só flores aqui, um processo bem difícil como um todo dessa trajetória, mas fez com que quando ele estivesse pronto ali em setembro, foi outubro, não lembro exatamente agora o mês de 2022, fez com que a gente estivesse cada vez mais animado ali, e tivesse também cada vez mais disposição e vontade de fazer com que essa realidade aqui fosse multiplicada, não somente relacionada ao purgatório, mas qualquer outro projeto que a gente tenha em mente, e que a gente vai fazer funcionar e que a gente vai fazer dar certo. A inspiração para a temática do bar, inicialmente a gente trouxe um viés, que é o viés inusitado, então quando a gente pensou nesse viés, a gente começou a trabalhar em relação ao que a gente poderia trazer para Salvador, para que o bar tivesse um viés inusitado. Então, toda a parte do conceito de criação fica sob responsabilidade do meu sócio, que eu sou fã de paixão, então a gente tem todos os negócios em conjunto, e eu tenho certeza que a gente vai ter cada vez muito mais, e ele com essa loucura de pensamentos e vivências e experiências, ele conseguiu trazer todo esse conceito do purgatório, ou seja, ele é inspirado nos sete pecados capitais, ira, luxúria, gula, vareza, e a gente fez com que esses pecados representassem drinks, então esses drinks a pessoa não sabe o que significa até o momento de pedir, porque a gente não tem no cardápio todos os ingredientes do drink, então isso torna cada vez mais aquela referência do inusitado, então a pessoa vem para um ambiente provocativo, ela não sabe o que é que ela vai experimentar, e no momento que ela tem a sensação do experimento em si, ela tem a percepção se fez sentido para ela ou não aquele drink, e isso é provocativo porque ela vai estar ali buscando sempre experimentar todos os outros do pecado capital, que é na mesma lógica. Então você tem a gula, por exemplo, então quando o cliente vai experimentar a gula, por exemplo, a gente quer demonstrar dentro daquele coquetel que realmente você está olhando aquele pecado, então é basicamente você trazer a percepção do cliente com o drink, e no momento que ele prova aquele drink, ele associa mentalmente a gula, no caso, ao pecado que ele escolher. A gula a gente faz uma brincadeirinha que a gente coloca uma paçoca na borda, e a ideia do cliente é ele lamber, então o fato da gula, de ele estar lambendo a borda, remete àquela coisa da ser guloso. Há muito tempo atrás a gente tinha uma ideia de ter um bar, que ele era um bar que seria inspirado num conceito de uma rua famosa na Holanda, que é a Red Light District, e aí ele tinha esse conceito mais vermelho, um conceito mais provocativo, mais sensual, e em uma das nossas andanças e pensamentos, a gente percebeu que esse conceito se adequava muito ao purgatório. Numa consultoria com o Jonathan, que a gente se conheceu assim, a gente numa conversa sentiu a sinergia, descobriu que ele era baiano, porque ele não sabia que ele era baiano, e falei, meu irmão, eu tenho uma ideia de maluco, se você quiser topar, a gente vai fazer o negócio junto. Ele falou, pô, rapaz, você conheceu um maluco e meio agora, vamos fazer junto. E o purgatório tem algumas das referências, tem duas referências muito fortes, A primeira referência, que é o fato de ser um spikese, que é uma coisa nova para Salvador, nós somos os primeiros spikese da cidade, é a referência da época, como o Jonathan já falou aqui, da Lei Seca, de 1920, mais ou menos, que é o período que os Estados Unidos foram proibidos de fazer a vinda de bebidas alcoólicas. Por conta disso, não por conceito, os bares começaram a ter que se adaptar para vender as suas bebidas de maneira clandestina. Isso se perdeu com o tempo, porque não era um conceito, como eu falei, era mais uma necessidade, para poder desaguar as suas bebidas, virou um produto ilícito naquele momento, mas isso se perdeu e depois de um tempo, algumas pessoas trouxeram essa tendência como conceito na coquetelaria, num conceito voltado para a alta coquetelaria, e surgiu a tendência do spikese. Então, spikese hoje, quando você pensa no spikese, que é um bar escondido, que é um bar que você não tem fachada, que você precisa de massinha para acessar, tem todo esse misticismo dentro do projeto, mas quando você pensa em spikese, também você pensa em alto nível de entrega de coquetelaria e de conceito também. Essa é a primeira referência do purgatório. A segunda referência, que eu acho que é uma das mais importantes, que é o que motivou a questão visual do purgatório, é a referência de um livro, são três livros na realidade, que é a Divina Comédia, de Dante Alighieri, um escritor italiano, importantíssimo para a cultura italiana e para o mundo todo, e ele divide o livro dele em três etapas, que é o Paraíso, o Purgatório e o Inferno de Dante, que é sensacional, a leitura super recomendada, inclusive, e a gente começou a se inspirar nesse conceito do Paraíso, o Purgatório e o Inferno de Dante. E por que o purgatório é o purgatório e o nome é o purgatório também? Porque a ideia da gente era realmente gerar um impacto na cidade, causar uma provocação, e por detrás disso, como estratégia de marketing, Salvador é uma cidade um pouco difícil comercialmente, de trazer coisas novas. Então, para além disso, a gente precisava ter um conceito que fosse irresistível para o público. O público precisava olhar para o produto e falar, nossa, que loucura, quem foi que pensou nisso daqui? Preciso conhecer. E por isso a gente trouxe essa ideia do purgatório. Tanto que, com base no livro, a gente tem mais duas etapas para poder inaugurar no purgatório, que serão o Paraíso e o Inferno, que serão mais duas salas aqui dentro do nosso bar, com conceitos diferentes, com conceito de coquetelaria diferente, com identidade visual diferente, mas vai ser muito bacana. A gente chama o Speakeasy, como eu falei, a gente chama o bar de coquetelaria, mas a gente sabia que a gente precisava se conectar com o público certo, um público que queria, de fato, beber drink. Isso ainda é, inclusive, um desafio muito grande, porque o Brasil está aprendendo a beber drink. A gente vem de uma cultura de tomar rosca, de tomar cerveja. E aí E aí E aí O principal objetivo nosso com o Purgatório é elevar o nível da coquetelaria, não só de Salvador, mas principalmente do Nordeste. A gente estava em um evento em São Paulo agora, nas últimas duas semanas, foi muito importante porque a gente começou a perceber e ter o reconhecimento de outras pessoas que trabalham no mesmo ramo, de que Salvador está sendo pioneiro nesse sentido com o Purgatório e trazendo a imagem de Salvador para o Nordeste, porque isso é muito difícil a gente encontrar outros locais que tenham esse mesmo conceito inusitado, provocativo e principalmente qualidade de produto. Harmonizado. Nenhum drink nosso aqui vai ser aquele drink que você vai tomar e vai sentir que ele está aguado ou que os ingredientes estão conflitantes. Você sente de fato que o drink é harmonizado. Você, desde o primeiro momento que você começa a beber até o final, você tem essa sensação de harmonização no drink. Então o fato, às vezes, de não gostar não é porque o drink necessariamente não é bom. Às vezes é o seu paladar, ainda que não é favorável àquele determinado sabor, e você acaba experimentando outros e entendendo que, sim, seu paladar se encontra e seu paladar se encaixa em outros drinks que temos aqui. E não só isso, a parte dos pecados capitais, que é a nossa proposta com o Purgatório, mas a gente consegue também aqui trazer todos os outros drinks clássicos que você poderia tomar ao redor do mundo. Então a gente hoje tem um stock bar que consegue oferecer cerca de 200, 250 tipos de drinks diferentes. Então a gente trouxe esse conceito de diversidade e também um conceito de individualidade provocativo em relação ao drink. No momento que a gente definiu o conceito do bar do Purgatório, que surgiu da comédia, a divina comédia de Dante, onde você tem o inferno, o purgatório e o paraíso, decidimos como o purgatório, que é o primeiro projeto, a gente ainda vai ter o paraíso, a gente ainda vai ter o inferno, em off aqui, dando um spoiler. E a partir daí a gente definiu o que seriam os sete pecados. E a partir daí a gente vai fazer um estudo bem complexo em relação ao que são os pecados e a fundo nos pecados. E a partir daí buscar elementos na gastronomia principalmente, como frutas, verduras, enfim, e trazer o elemento daquele pecado para o coquetel de alguma forma. E aí a gente tem um processo de bastantes testes para poder chegar no sabor final. As inspirações dos drinks e combinações de sabores vêm muito de um processo meu pessoal, que é relacionado a viagens, viagens e experiências. Então eu viajei bastante para a Europa, morei no Canadá, fui para a Indonésia. E tudo relacionado, tudo que eu vivi, tudo que eu experimentei, vai sempre no meu livrinho ou no meu celular e eu começo a fazer anotações. E aí quando eu trago isso para dentro do bar, é um momento meu, que eu sento ali e começo a buscar ingredientes. Então você tem técnicas como o Flavor Pairing, o Flavor Profile, que são técnicas voltadas para a combinação de sabores. Então você traz isso e aí começa a fazer o processo de testes até chegar no produto final. Quando a gente determinou os pecados e a gente começou a fazer, normalmente a gente faz ali 30%, 40% a mais de testes de opções de drinks. E a gente sempre faz uma degustação antes, a gente chama os sócios, chama os amigos e aí todo mundo prova os drinks. E aí no final a gente vai para as anotações de cada um e aí define, pronto, esse ficou muito bom, acho que esse não. E aí a gente vai meio que fazendo um quebra-cabeça até achar o produto final perfeito. Tudo o que a gente faz no nosso grupo, ele é muito pautado na experiência, na experiência do cliente e como ele vai se sentir. Então a gente pensou que o purgatório, já por ser um lugar provocativo, ele precisava ter uma experiência sensorial. Então desde provocações com iluminação, provocações com cheiros, com os coquetéis, com a parte de decoração dos copos, a gente fez um trabalho de pesquisa gigantesco. E tudo isso foi baseado também, foi apoiado naquela tríade ali do Purgatório Paraíso do Inferno de Dante, né, que tem essas referências. Mas a gente fez também muitas andanças e pesquisas pelo mundo. Eu sou uma pessoa que sou apaixonada por viagens, apaixonada por referências, pesquiso muito tudo antes de fazer. Eu brinco que os negócios que eu participo são frankensteins, né, são pedacinhos de coisas que eu já vivi e ouvi no mundo. E aí depois eu construí o meu frankenstein do meu jeito, da minha ideia. E aí a inspiração para a parte temática do Purgatório foi essa. Óbvio que tem muita cultura, muita história quando você fala de purgatório. Então quem vier ao Purgatório vai perceber que tem muita referência de obras de arte, a gente tem bosta, tem rodã, tem muita coisa falando de Purgatório, de inferno, de paraíso, já na cultura. Então foi até um trabalho super delicioso da gente pesquisar. E a cidade da gente, por ser histórica e cultural, né, que é Salvador, a gente tem um arsenal de coisas aí, de antiquários e obras, que a gente foi fazer um garimpo para poder trazer para cá, para o Purgatório. E foi assim que a gente pensou nessa parte de decoração e arquitetura. A estratégia de marketing que a gente adotou para atrair e fidelizar o nosso público, ela também já está muito baseada na nossa arquitetura, no nosso visual, né. A gente é um espiquise, como eu falei, a gente é um bar de coquetelaria, mas a gente sabia que a gente precisava se conectar com o público certo, né, um público que queria de fato beber drink. Isso ainda é, inclusive, um desafio muito grande, porque o Brasil está aprendendo a beber drink. A gente vem de uma cultura de tomar rosca, de tomar cerveja, mas a gente já viu isso acontecer com a cerveja artesanal, com o hambúrguer gourmet e a pétalaria também está passando por essa transformação. Então, no momento de desenhar essa estratégia, a gente pensou que a gente precisava se postar muito, tanto na questão do refinamento, não com relação ao preço, nada nesse sentido, mas com relação ao refinamento da entrega, a experiência visual, com a experiência de conexão com o cliente, a gente tem hoje uma persona que é quem conversa com os clientes, que é o barqueiro de Hades, né, que é o barqueiro verdadeiro de Hades, a gente criou essa persona aqui, que quem conversa com o cliente quando ele manda uma mensagem é o barqueiro. Então, a gente criou algumas etapas em todos os momentos que o cliente se conecta, para ele ter desejo e ele se conectar conosco. Fora que a sensualidade do nosso projeto, né, que tem uma metodologia de marketing que se chama Sex Canvas, ela é uma metodologia do irresistível. Então, a gente criou várias coisas associadas aos pecados capitais, às sensações, sentidos em geral, para fazer com que as pessoas, quando olhassem para esse negócio, elas quisessem vir. E com relação ao nosso público específico, a gente não tem distinção, né, de mais velho, mais novo, mas obviamente a gente tem alguns conceitos musicais, a gente tem o jazz na quarta-feira, a gente tem alguns conectores, e a gente usou isso para poder atrair o público que, de fato, se conectava com o drink, ou que queria aprender, que entender o conceito, que é apaixonado por arte, que é apaixonado por coquetelaria, ou que simplesmente quer viver uma noite diferente numa cidade super histórica e super bacana. Os resultados financeiros, eles são avaliados através do nosso estudo prévio de viabilidade econômica. O que é esse estudo? Trazendo um pouco mais de riqueza de detalhes, para quem está assistindo a gente conseguir entender um pouco mais de como funciona a nossa metodologia mesmo de planejamento estratégico, tá? A gente faz uma viabilidade econômica de acordo com toda a estrutura de uma demonstração de resultado. O que é que isso significa? Demonstração de resultado, você vai ter a receita, os custos, despesas, e isso vai gerar o resultado, tá? Falando ali, muito simples. E como é que a gente faz esse estudo em si, tá? Pela experiência que a gente já adquiriu em todas as empresas que a gente veio construindo ao longo desses anos, a gente entende que abaixo do faturamento eu tenho imposto, eu tenho taxas de cartão, eu tenho abatimento de vendas, descontos. Abaixo desse faturamento, além disso, eu tenho todos os custos variáveis e os custos fixos. Então, custos variáveis aí é folha de pessoal, benefícios, gás, energia, água. E eu tenho custos fixos, né? O custo de locação, custos relacionados à manutenção ou qualquer outro custo que ele não varie independente ali de um fluxo de venda alterado. Então, quando a gente pega essa estrutura completa ali, né? E aí monta uma demonstração de resultado pensada, né? No caso, uma demonstração de resultado projetada, porque ela não tá acontecendo ainda, é tudo estúdio. Quando a gente projeta isso pra frente, a gente consegue entender qual é a estrutura financeira ideal em relação a ticket médio, em relação a preço de venda, né? Já batendo ali o CMV, que é o custo da mercadoria vendida, ou seja, todos os produtos que a gente compra, ele tem um custo associado. E aí, no final, a gente encontra ali um resultado financeiro, que na projeção, obviamente, tem que ser positivo, porque se não for positivo, a empresa não consegue se sustentar. Então, ela não consegue, de fato, ficar ativa ou saudável, financeiramente falando. E dentro dessa projeção, a gente também inclui ali, né? Reservas para expansão ou investimento. Então, toda essa análise financeira faz com que a gente tenha saúde ao longo do tempo e que a gente tenha ainda reserva para, ao longo do tempo sendo construída, a gente consiga expandir cada vez mais e multiplicar os nossos negócios. A gente realmente já tem muita coisa pra fazer, mas realmente foi uma surpresa muito grata perceber que as pessoas receberam também a purgatória. Eu achava que isso ia acontecer, mas não tão rápido quanto aconteceu e de maneira já nacional. As redes sociais hoje falam por si só. Tem gente do Brasil inteiro vindo para o purgatório. A gente está num bairro, que eu não vou dizer qual é, mas é um bairro que não é tão turístico em Salvador, é um bairro mais residencial. Mas as pessoas estão saindo da sua zona de conforto do turismo para conhecer o purgatório. Então, tem sido muito divertido perceber que tem gente vindo de Roraima, de Banara Camboriú, do Rio de Janeiro, só para conhecer o purgatório. Então, eu acredito que nossa estratégia tenha dado certo. Minha mensagem final é que você que ainda não conhece o purgatório, venha, tenho certeza absoluta que você vai se surpreender com o nível de copotelaria que a gente está entregando aqui. Principalmente também com o espaço que é literalmente absurdo. Sou suspeito pra falar. A dica que eu dou para quem está começando a empreender nessa área, principalmente que a gente está hoje em bares, restaurantes, né? A gente tem hambúrgueria, a gente tem vários projetos em cena. É que a pessoa, essa pessoa que hoje possivelmente está ouvindo as nossas histórias aqui, ela busque uma experiência prévia neste mesmo local que ela quer se inserir em um outro lugar. Então, que ela não comece já se aventurando ali com o seu próprio negócio. A dica que eu dou é, trabalhe para alguém, trabalhe com alguém, esteja ali, sendo o braço direito de uma pessoa até você entender se aquela rotina é a rotina que de fato você quer para a sua vida. A dica que eu dou para a sua vida.